A grande febre mundial Pokémon GO está chegando ao Brasil. Por que ainda não chegou? Quem é o culpado do atraso e quando vai chegar? Salve, salve, galerinha Clash Maniaca, aqui é Rodolfo Clash para mais um vídeo. Eu escolho você. Bom, em primeiro lugar, vamos falar hoje sobre o que está acontecendo com Pokémon GO e a estreia no Brasil. O jogo está sendo lançado com uma febre mundial. Ele está sendo lançado no mundo todo, só que tem uma sequência de lançamento. Já tem mais de 30 países com o Pokémon GO sendo jogado. Muita gente do Brasil está baixando e jogando versão de outros países através de subterfúgios e tal. E muita gente está baixando, inclusive, jogos falsos com vírus. E tem gente já tendo o celular bloqueado e outros até pela Niantic tendo já as contas banidas. Mas o que interessa falar agora é sobre o lançamento no Brasil. Não lançou ainda no Brasil por um simples motivo. A Niantic, a Nintendo, ela tem um cronograma de lançamento que precisa ser respeitado. E antes de lançar no Brasil, precisa ser lançado no Japão. Ué, era só lançar no Japão logo, então. Mas acontece o seguinte, no Japão estava para ser lançado nessa quarta-feira que passou agora. Só que está sendo feita a maior parceria a respeito disso, a primeira grande parceria, que é da rede de fast food McDonald's do Japão com a Niantic. A ideia é que os 3 mil McDonald's no Japão se tornem ginásios Pokémon. É isso aí. E imagina a piração de 3 mil ginásios Pokémon dentro das lanchonetes McDonald's. Não é certo ainda que sejam ginásios. Pode ser que se tornem apenas Pokestops. Mas eu acredito que não. Devem ser ginásios mesmo. Diante disso, houve o envio de um e-mail preocupante entre a Niantic e a rede McDonald's, que eles não estavam acreditando quanto aos servidores aguentarem. Diante disso, foi adiado o lançamento no Japão, que era para acontecer na quarta-feira. Foi adiado para quinta-feira. Não foi possível, como vocês podem ver, eu estou falando aqui já na madrugada da sexta-feira. Não foi possível lançar. E simplesmente o Japão, que estava no site onde a gente consegue ver a lista dos servidores, onde já foi lançado quais que estão offline ou online e o prazo de lançamento dos outros. Então, simplesmente, ali só está adiado. Eles estão com previsão por esse site para lançar em aproximadamente 27 horas, mas isso não dá para você levar em conta. Isso oscila demais. Só para vocês terem ideia, na quarta-feira, eu cheguei a ver nesse site que no Brasil faltavam duas horas para ser lançado. Iria lançar às quatro horas da madrugada. Aí eu fiquei doido, eu fiquei aguardando que eu queria pegar o lançamento. Mas simplesmente não aconteceu. Quando estava chegando perto do prazo, passou para três horas, seis horas, sete horas, dez horas. E agora no Brasil está trinta e poucas horas, 33, 35 horas para o lançamento, enquanto no Japão está 27 horas aproximadamente. Mas a cada hora que passa, esse número oscila. Então, simplesmente, não dá para confiar nesse prazo, porque isso tem a ver com o que está acontecendo lá. E a equipe da Niantic, a criadora do jogo, está trabalhando ardualmente em cima dos servidores para poder fazer com que eles comportem o grande fluxo de pessoas. Porque realmente eles acreditavam que os servidores não iam aguentar de forma nenhuma tanta gente jogando Pokémon GO no Japão. e isso iria derrubar os servidores. Isso poderia prejudicar o resto do mundo que está jogando Pokémon, afetando os servidores de outros locais. Os países onde foi lançado há pouco tempo, a gente pode ver como, por exemplo, dos vídeos do Leon, que grava diretamente no Canadá, que estão tendo muitos problemas. Então, lá no Canadá mesmo, fica caindo o servidor toda hora. E a gente espera que quando vier para o Brasil, também, até a coisa se normalizar e eles conseguirem reestruturar os servidores para o fluxo de jogadores, vai cair muito ainda. Então, basta vocês saberem o seguinte. Vai lançar no Brasil, está para se lançar logo. A estimativa de 33 ou 37 horas é falsa, não leve em conta isso, mas também não deve mudar muito. Eu acredito que há alguns poucos dias o Pokémon GO já esteja no Brasil. E, realmente, quem olhar lá de cima, o nosso planeta, em breve, vai virar uma bola vermelha com um disquinho branco ali no meio, porque o planeta está ficando todo ensandecido com o Pokémon GO. Antes de mais nada, eu devo aproveitar também para pedir para vocês, galera, muita atenção quando forem jogar Pokémon, principalmente quando chegar no Brasil. A gente já está vendo pelo mundo todo, o pessoal está pirando. O pessoal está pirando. Já teve muito acidente. E até as ações do McDonald's já tiveram uma alta também, devido a essa parceria que vai lotar os restaurantes do McDonald's no Japão. Para quem quiser dar uma olhada no server que eu falei, é o MMO Server Status Pokémon. O link está aí embaixo na descrição. E, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, caiu a expectativa de lançamento do jogo daqui a 20 horas no Japão e daqui a 26 horas no Brasil. Vocês acreditam? Eu não. Se eles fizerem esse lançamento acontecer no fim de semana, o sucesso será ainda mais estrondoso. De qualquer forma, como eu falei, a Niantic está trabalhando duro para ampliar o máximo que eles puderem a capacidade dos servidores para segurar tanta gente ou a galera vai derrubar o servidor direto. E se você curtiu esse vídeo, dê um like aí embaixo, compartilhe para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, porque em breve também teremos gameplays de Pokémon GO. E eu estou já armando a Trabizunga aqui para poder filmar isso adequadamente. Um abraço e até a próxima. A juíza, errou ou não errou? O WhatsApp deve ser bloqueado em definitivo até ele atender a justiça brasileira ou não.